Colocada essa pedrinha que é branca com azul pra combinar com o aquário. E ela colocou a torrezinha também, a gente já tinha enchido tudo. E ela colocou tudo certinho. Essa bomba aí, esse negócio aí que se chama, acho que é termostrato. Não sei. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Que é pra deixar a água aquecida, entre aspas, pros peixes. Esses daí são peixes tetras. E a maioria desses morreu, gente, no dia seguinte. Infelizmente. Eu não sei o que a gente fez de errado. Eu não sei se foi isso daí que eu tava fazendo de errado. Porque eu sei que a gente tem que deixar eles um tempinho, tipo, dentro do aquário. Dentro do saquinho deles, né? Pra eles não sofrerem choque térmico e tudo mais. Essa é a Grazi. E aí são eles depois da adaptação. Gente, muito, muito, muito fofinho. E agora eu quero um aquário pra mim também.